Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Hoje, 24 de junho, nós celebramos a solenidade do nascimento de São João Batista. Juntamente com o de Cristo e o de Maria, é o único nascimento para este mundo que nós celebramos de alguém no cristianismo e na liturgia. No dizer de Jesus, João foi o último e o maior dos profetas. Dentre os nascidos de mulher, não houve quem fosse maior ou superasse João Batista, que se encontra no limiar entre os dois testamentos. Duas coisas são atribuídas ao Batista. A primeira coisa é ter batizado o autor do batismo, Jesus. A segunda coisa não veio propriamente dele, veio de Jesus. Este é o maior dos profetas. Jesus aprovou-lhe inteiramente a missão. E é bem possível que Jesus, antes do seu batismo, tivesse passado algum tempo, nunca saberemos quanto, como discípulo, ele também, de João Batista. Claro que após a prisão de João, Jesus continuou, de certa maneira, a sua missão, mas com outro viés. João Batista anunciava a ira iminente de Deus no seu julgamento final, a ser esperado para muito em breve, e daí um batismo de conversão, e Jesus, pelo contrário, anunciava uma boa nova, um evangelho, uma notícia alviçareira. O reino de Deus está próximo, e diante desta verdade, para breve também, o desejo de converter a quem escutasse as suas pregações. Em que se diferenciavam Jesus e João Batista? João Batista era um profeta severo, austero, distante. Jesus foi chamado de comilão e beberrão, porque entrava em casa de todos, e não recusou, jamais, um convite para cear com alguém, ainda que este fosse uma pessoa, por parte de alguns judeus, que se consideravam justos, pessoas suspeitas ou definitivamente pecadores. Jesus anunciou mais de maneira positiva, e não tanto ameaçadora como João Batista. Mas eu disse no início, ele foi discípulo do Batista, se deixou batizar por ele, e naquele instante, houve uma separação entre o que chamamos vida oculta de Jesus em Nazaré, e vida pública com o chamamento dos primeiros discípulos. João Batista foi o precursor de Jesus. Peçamos a Deus que, por intercessão de João Batista, nós também sejamos precursores de Jesus, cada um a seu modo, cada um na sua profissão, na sua família, anunciando-o antes que ele venha. Obrigado. 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 Obrigado.